Olá, amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês, como prometido, no último vídeo, aquele vídeo de comprinhas japa, sabe? De coisinhas japonesas, comidinhas. Então, eu prometi mostrar pra vocês o que eu como, a minha geladeira. Confesso pra vocês que minha geladeira não é lotada, não, porque eu como muito fora, muito, muito mesmo. Eu saio da faculdade, eu já vou comer em algum lugar, geralmente até posto no Instagram, tá? O pessoal costuma acompanhar o que eu como. Mas eu procuro me manter saudável, eu gosto de comer comida, não muita besteira, não muito lanche. O mozão, o Marcos é mais fã de lanche. Aí ele gosta de lanche algumas vezes, mas assim, no dia a dia ele também come comida e ele almoça fora porque ele trabalha fora. E é isso, aí a gente come mais besteirinha, assim, quando a gente faz cineminha e tal. E besteirinha do dia a dia, à tarde, mas eu gosto muito de frutas também, de iogurte, sabe? Essas coisas. Então a minha geladeira, vocês vão ver que não vai ter coisa, assim, de cozinhar, assim, porque eu não cozinho. Como que eu faço pra me manter mais saudável, já que eu não tô tendo tempo de malhar nem nada. E eu consigo me manter, assim, magra, não saio dos 52, não passo dos 52, sabe? Não comendo muita besteira, comendo uma vez só, não fico repetindo. E uma besteirinha ou outra, assim, em alguns dias da semana, não sempre. E é isso, gente. É bom a gente se manter saudável, mas pela saúde mesmo. Se você é feliz com o seu tipo de corpo, é isso que importa, né? E eu vou mostrar pra vocês o que eu como, dividir com vocês a geladeira e o armário, que na verdade é um gavetão, eu vou dividir também. Espero que vocês gostem e vem comigo. Bom, gente, então essa daqui é a minha geladeira, vocês já conhecem, né? Já mostrei pra vocês em vídeo e tal. Ela tem uns adesivinhos aqui. Ela é daquela que faz gelo e água gelada na porta. E tem outros adesivos aqui que eu deixei bagunçados. Não tem muita coisa, como eu falei pra vocês. Olha só o que tem, gente. Gente, é sempre assim, porque a gente come fora, mas essas coisas aqui dá pra mim comer por uns 20 dias. É porque eu já comi bastante da Anonyme. Então, por uns 20 dias dá pra mim comer de boa e aí eu vou mostrando pra vocês tudinho. Aqui em cima tem um leite condensado, moça, que já tá aberto. Geralmente eu como algumas vezes com morango, mas eu prefiro o creme de leite. Ah, aqui tem os ovos. Tem uma garrafa com água, porque eu não tenho paciência muito de ficar pegando água na porta da geladeira. Vou pegar aqui na garrafa que é mais rápido. Aí, ó, aqui tem esse temperinho de limão, que é muito, muito bom. E tinha acabado, aí eu fui no mercado e comprei. Aí tem azeitona sem o caroço. Palmito, também amo. Eu como muita salada, gente. Em casa, à noite, assim, quando a gente não vai sair pra jantar, eu como salada. Aqui embaixo tem esse molho aqui, que eu acho que eu vou jogar fora, porque eu não tô comendo. Eu tenho um vinho que a gente usa às vezes pra pôr em alguma receita. E garrafinha de água aqui também, que eu comprei e nem tomei, deixei aí. Aí aqui. Ketchup e mostarda, meus preferidos são esses aqui da Heinz. Faz tempo que a gente não faz lanche. Eu gosto mais da mostarda. O Marcos gosta mais do ketchup. Isso aqui, gente, é muito bom pra comer com torradinha. Então eu como muito com torrada. Pão nem tanto. Eu como bastante com torrada. É um tipo de um requeijão. Sabor a ervas finas. Essa marca Catupiry aqui. Muito bom. Esse suco aqui, eu até postei no Instagram, tem gente que odeia. Fala, esse suco é horrível, não sei o quê. Pra mim tem gosto de vinho. Aí eu como, eu tomo de boa. E ele previne ou auxilia pra algumas infecções, como de urina, sabe? Pra mulher, assim, é muito bom. Leitininho, que eu amo. Eu tomo sem nada. Amo, amo, amo. Aqui tem um pacotinho, eu tinha comprado três, já foi. Eu como com torradinha também. Que é esse patêzinho aqui. De atum. É muito bom, gente. E é melhor comprar essas embalagens do que a latinha. Vai ficar pitando aqui a geladeira. O grape juice que eu mostrei pra vocês. Que eu comprei lá na Liberdade. Aí eu coloquei as latinhas aqui. E a Kut, que eu tomo quase toda manhã eu tomo Yakut. Eu adoro, adoro. Acho que a Kut tinha que ter uma garrafa de dois litros, né, gente? Aí tem alguns da Donis. Aqui embaixo são os da Nonis e iogurte e tal. Esse de chocolate branco é do Marcos. Eu não como esses tão doce. Eu só como doce mesmo na TPM. De resto, eu não sou muito, assim, pra doce, sabe? Tem esse vigorzinho de chocolate que eu gosto. Aí de vez em quando eu como. E esse aqui é o meu preferido, que é o Greco Light. E eu coloco frutas, morango, cereja. Eu sempre coloco dentro. Picadinho dentro. Olha, gente, que amor! Minions! As embalagens desse de sucrilhos. Yogurte com sucrilhos da Vigor, que tá vendo, com os Minions. Muito fofinho, né? Aí eu gosto, assim, de cereais. Aí é só o da Danone, que é assim. E aqui tem um de morango, tem um da Danone. Aqui tem uva, daquela uva rubi, porque ela é bem docinha. E aí eu já ponho lavada aqui na geladeira. Vou pegar uma. Um pouquinho de suco, normal. Aqui a gelatina, que o mozão trouxe pra mim. Acho que foi ontem, porque ele foi almoçar fora. Aí ele trouxe. Melancia. Aqui, ó. Eu guardo nos potinhos. Aqui na gaveta. Aí o que eu guardo aqui? Aqui tem um pedaço de pera. E uma carambola. Aqui é salame. No potinho. Tomate cereja. Eu adoro tomate cereja, gente. Sou viciada. E não precisa nem de tempero. Como assim mesmo? E aqui são morangos. Morangos. Que eu também amo morango. Eu amo morango e cereja. Não cereja em conserva, que é que ela é chuchu, né? Mas cereja fresca. Aí aqui dentro tem um pacote de maçã da Turma da Mônica, que pra mim são as melhores. Só gosto de maçã assim. Daquelas muito doce ou da verde, eu não curto muito. Vamos aqui pra parte do congelador. Olha. Olha só o que tem. Tá lotada. Só que não. Isso aqui é perfeito, gente. Perfeito. Eu gosto de comer com salada. É isca de frango, laçadinha. É muito bom, muito bom. Pra mim parece peixe. Por incrível que pareça, gente, parece peixe. Parece peixe. E pra comer com molhinho, com uma salada, é muito bom. Eu esquento só no forninho. E já fica ótimo, sabe? Muito bom, gente. Experimentem. Quem ainda não conhece, experimenta. Depois me conta. Aí, aqui atrás, tem uma forminha de gelo de estrelinha. É só pra fazer frescura. E o sorvete que a gente comprou também antes de ontem. E ainda não abriu. Que a gente come pouco. É mais o Marcos, que gosta. E eu de vez em quando. Só no final de semana, assim. Bom, aqui tem dois potinhos. E nesse de ursinho eu coloco doce. Aí tem aqueles doces que eu mostrei, que eu comprei lá no mercado japonês da Liberdade. E aqui é de biscoito. Dentro tem essa bolacha aqui de leite, que eu gosto muito. E essa daqui que eu viciei, gente. Eu nunca tinha comprado, eu viciei nesse cookie. Aí eu comprei um outro que o mozão falou que é bem melhor que esse. Então, se esse daqui já é dos deuses, quero só ver o outro. Porque esse daqui ia estar viciado. É muito bom. Aí aqui tem um gavetão com mais algumas coisas que eu como no dia a dia. No intervalo, sabe? Eu chego da faculdade. Geralmente eu já almoço pela rua e chego da faculdade. Aí mais tarde, assim, a tarde eu como alguma coisinha. Eu gosto muito de torradinha. Então, eu sempre compro várias caixas dessa. Aqui já tá acabando. Tem bem pouquinho. Essas torradinhas pequenininhas aqui são minhas preferidas. Pra comer com atum, com aquele queijão temperado que eu mostrei pra vocês. Eu adoro, gente. Esse biscoito aqui de champanhe que eu comprei pra fazer um doce agora no aniversário do mozão, dia 29. Aí a gente sempre faz cineminha em casa no final de semana, na sexta-feira. Aí a gente compra várias pipocas de micro-ondas, que é bem mais prático. Pra trás tem suco, tem coco ralado, que eu vou fazer um bolo também pro mozão de aniversário. Eu fiz uma vez pra ele e ele amou. Aí ele ficou... Agora ele tá pedindo, né? Eu vou ser boazinha. Esse aqui é lamen. Acho que é coreano, se eu não me engano. Não sei se esse é japonês ou coreano, que eu mostrei pra vocês nas comprinhas lá. Aí o biscoito de leite que eu gosto, que tá ali naquela latinha. Aqui em passatempo, que o mozão gosta de passatempo. E é esse cookie aqui que ele falou que é melhor. Hum, será que é, gente? Quem já experimentou? Bom, vamos ver, né? Aquele eu já vi. Quero ver se esse é tão bom quanto ou melhor. Aí, pingos, que eu sou apaixonada, amo, amo. Também pro cineminha em casa, eu como muito pingos. Esse aqui é o meu preferido. Esse aqui eu comprei pra experimentar, que eu nunca comi desse. Quero ver se é bom. É um pouquinho mais em conta. Aí eu quero ver se é bom. Esnaguinha. Aqui é aqueles comidinhas japa, que você coloca o pozinho, faz a misturinha, que eu vou fazer junto com vocês, tá, gente? Vou gravar. É, chazinho beauty drink. Aqui atrás também tem barrinha de cereal. Eu gosto de comer antes de ir pra academia. Agora eu tô indo pouco pra academia, por causa da faculdade. Não tô conseguindo isso. Aqui também é beauty bar. É da beauty drink. É, tem alguns docinhos aqui. Bolo de caneca, que é bem simples de fazer. Eu já mostrei o vlog pra vocês. Aí eu comprei alguns aqui pra experimentar. E aqui... Muito amor! A Nutella. Maravilhosa. Gente, amou demais. E demorou pra mim experimentar a Nutella, porque umas vão falar Ah, eu não gosto, é ruim, é ruim, sabe? E aí, quando eu experimentei, eu me apaixonei. Gente, o que que é isso? Isso aqui é uma tentação. É tudo de bom, sabe? Ao mesmo tempo, é tudo de ruim, né? Porque engorda. Mas tá bom. Gente, um pouquinho das coisas. Ó, aquela massa fininha lá da Hello Kitty. E é um pouquinho das coisas que eu como no dia a dia. Você viu? Não é muita coisa, não. Porque eu como mais fora. Mas esse é o treco, as tranqueirinhas. Eu como mais fruta, porque eu não tive tempo de fazer sacolão. E eu gosto de comprar num sacolão. Bom, gente, é isso. É o que eu pude dividir com vocês. As coisinhas, tal, da minha geladeira, tal. É bem íntimo, né? Mas é legal, assim, porque muita gente fica curiosa pra saber Ah, o que será que ela come e tal? E aí já dá pra vocês terem uma noção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Um super beijo no coração de vocês. E tchau, até a próxima.